Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão Estrategista. Hoje para comentar o IPO da BR Partners, um IPO que eu achei super interessante. A faixa indicativa, só para a gente já deixar claro e tirar isso do caminho, está aí na tela. O capital que deve ser tirado líquido ali é a oferta 100% primária, está em 16, no preço de 16,22, que é o preço médio dessa faixa indicativa, ficaria em 561 milhões de reais. Então, assim, um valor considerável. A empresa, fundada em 2009, nunca apresentou prejuízo, isso é um ponto bem interessante do pacote como um todo. Quatro principais áreas ali, Investment Banking, com 55,3% da receita total, ou seja, grande parte aí responsável vem dessa área, responsável da receita total. Isso aí é, em grande parte, auxílio em M&A, fusão, junções estruturadas e por aí vai. Crédito estruturado e mercado de capitais, 28%, a segunda maior parte, 28% da receita total vem desse pedaço. Investimentos com 2%, Sales and Trading, trabalhando ali com swap, com derivativo, 7,1%. E o restante, que vocês vão notar aí, dá 92% alguma coisa, capital próprio em títulos públicos e privados. Então, assim, isso aí dá 7,6%, então tem um pedaço pequenininho nisso. O importante, eu acho, na análise aqui, é perceber que a empresa é uma prestadora de serviços. Não é propriamente uma empresa que está lá no investimento com capital próprio, é uma prestadora de serviços financeiros, de assessoria e consultoria, com um ótimo track record. E eu vou explicar mais pra frente o porquê que isso é relevante e importante, o porquê que isso justamente torna esse IPO tão interessante. A empresa vem se destacando e sendo reconhecida nas áreas onde atua. A gente tem aí dois exemplos na tela, o primeiro ranking do setor de M&A no Brasil, pra quem quiser pausar aí, mas dá pra ver que é uma evolução positiva, e o ranking de distribuição de CRI, que é crédito imobiliário. Passando pra frente, a gente vê o resultado, que vem crescendo consistentemente, claramente muito positivo, não tem porquê ficar perdendo muito tempo aí no resultado. A gente vê ali uma melhoria crescente na margem líquida, bem agressiva nos últimos três anos, exceção de primeiro semestre de 2020 para primeiro semestre de 2019, isso obviamente ajudado pela questão do Covid, mesmo assim a empresa muito resiliente apresentando ali no primeiro semestre uma margem líquida de 40%. Isso daí porque ela tem grande parte dos produtos voltados tanto pra momentos mais positivos do mercado financeiro e da economia global, quanto pra momentos mais negativos. A gente entra justamente pra entender um pouco mais o funcionamento da empresa nas quatro áreas um pouquinho mais com detalhes, então a IB ali, Investment Banking, com a importância ali e uma parte muito interessante, que é o que? O relacionamento recorrente que ela tem com empresas muito relevantes, caso de Petrobras e por aí vai, quem quiser olhar o prospecto com essas empresas grandes. A parte de crédito estruturado e mercado de capitais também com relacionamento recorrente com empresas relevantes, mais voltado ali pra construção, especialmente por causa do vínculo forte que ela tem com o CRI e além disso nunca falhou na distribuição de uma dívida. Então assim, novamente a lembrança ali, o lembrete do track record muito positivo. A área de investimentos, mais de 80% do capital que está nos fundos de participação, que eles usam justamente pra comprar participações de forma privada, empresas de capital fechado, de médio e pequeno porte, vem de terceiros, ou seja, muito pequeno risco que está associado à nossa participação nesses fundos. É de terceiros, eu faço mais o que? A gestão, faço mais a alocação, a análise dos investimentos e Sales and Trading com uma coisa bem parecida, sem qualquer posição proprietária. Então os derivativos, os swaps que eu faço são todos para terceiros, sem o meu capital ali alocado em questões que podem resultar ali em efeitos adversos de mercado. A leitura disso me mostra o que? A leitura disso me mostra que primeiramente a força motriz é o capital humano e as relações comerciais estabelecidas e aí pela estrutura da operação, e isso é uma coisa que eu quero preservar, pela estrutura da operação eu vejo que isso aí tem uma segurança de manutenção no longo prazo, a gente vê que nenhuma ação está sendo vendida no quadro aí na tela. Mais do que isso, o modelo de IPO por unit é muito positivo, por quê? Porque trava a participação nas ONs, nas ações ordinárias, evitando uma compra hostil de controle sem afetar negativamente o volume de negociação desse ativo por falta de skin on the game, ou seja, por falta de poder se expor de verdade àquele ativo. Isso porque a gente vai ter 20% das ONs em Free Float, o acionista controlador, que é o fundo composto pelos gestores da empresa, 52,88%, então continua claramente ali como controlador, mas as preferenciais, as PNs, vão ali para 61% a mercado, o que justamente possibilita ter ali um volume financeiro considerável, um interesse em entrar nesse tipo de ativo, sem perder ali, sem correr o risco ali de eventualmente deixar a ação ordinária suficiente no mercado a ponto de ter que discutir controle da companhia eventualmente, porque eu quero a manutenção dos gestores, não quero uma disputa societária, então isso é bem positivo. Além disso, 540 dias de lock-up, não que fosse necessário, mas os controladores e os outros fundos ali que têm participação se comprometem a não liquidar, negociar de nenhuma forma as ações até 540 dias, eu não acho que é necessário, porque claramente eles não estão querendo sair desse business, mas de qualquer forma não deixa de ser uma segurança, mais uma trava a mais, e o modelo de partnership na empresa, onde o gestor tem skin on the game, torna os interesses de acionistas e gestão muito alinhados, o que é mais um ponto positivo, especialmente nesse modelo, onde a gestão é justamente a parte mais importante do investimento. Outro ponto que é bem importante, que é a questão justamente que eu citei ali de prestação de serviço, é o quê? A gente não está exposto a intempéries do mercado de forma agressiva, isso daí eu vejo como, a empresa opera grande parte como prestadora de serviço, 80% para mais dos FIPs são capitais de terceiro, capital de terceiro, então eu não estou ali de fato apostando o meu capital em grande proporção nesse tipo de investimento, que depende ali, nesse momento de crise, por exemplo, de Covid, se eu tenho uma participação muito grande em varejo, aquilo ali ia ser uma raquetada para mim, e agora não, agora eu consigo dividir aquele risco com outros participantes do FIP, o que é super positivo, porque eu estou prestando serviço. Então a minha renda é bem claramente proveniente da prestação de serviço que não propriamente depende da questão do bom funcionamento daqueles investimentos feitos através do FIP. Mais do que isso, é a não posição proprietária na parte de Sales and Trading, o que é ótimo, não tem ali uma especulação nesse tipo de atividade, o que também, novamente, fico como prestador de serviço, minha receita entra tranquilamente independente de situação de mercado. Quando a gente para para olhar a destinação dos recursos, aí sim, parece um pouco vago, e aí me deu um pé atrás ali, até eu ter a compreensão de que a intenção de reforçar o balanço nada mais é do que atuar em operações que exigem isso, que exigem um balanço mais robusto. Tem algumas operações estruturadas que exigem ali um balanço mais robusto para segurar a possibilidade de prover aquele crédito, de estruturar aquela debênture e por aí vai, e isso daí visa justamente a expansão do tamanho e do escopo das operações estruturadas, o que eu vejo como super positivo, é uma forma de expandir a operação da empresa, mas a gente vê ali um médio e longo prazo mais positivo ainda com isso. Vale adicionar o fato deles estarem criando uma plataforma digital, até agora a negociação de produto, serviço, era tudo feito de uma forma muito tradicional, e agora abre espaço para crescimento com uma nova ferramenta de distribuição, e eu vejo, para finalizar, um investimento como um ótimo investimento, estava esperando mais um IPO empolgante, desde a Ambi Parque eu não via um que era de fato bem interessante como esse, claríssimo, e eu estaria inclusive disposto, é uma coisa que eu sempre comento, a diluição eu estaria inclusive disposto a pagar por uma diluição muito maior e entrar no IPO, uma vez que o que faz dessa empresa um grande investimento é o capital humano e as relações comerciais desenvolvidas, e isso daí não vai aparecer no valor patrimonial contábil. Então, essa diluição para mim poderia ter sido muito maior, que ainda assim eu estaria bem disposto a entrar no ativo, bastante espaço para crescimento no longo prazo, eu vou entrar pesado para cliente, não vou entrar com o meu capital, pura e simplesmente por estar 100% alocado, se eventualmente algum espaço liberar de capital para realizar um delta de uma operação, alguma coisa assim, eu aloco também. Mas a princípio vou entrar pesado para cliente, tenho muito interesse no IPO. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, é só ir lá falar comigo, eu sempre respondo sem nenhum problema, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o melhor detalhe, até a próxima análise.